O dia depois da derrota para o Evair, o torcedor do esporte fez muitas críticas ao time e ao técnico leal. Entre os rubros negros foi até cogitada a renúncia do presidente do clube, Silvio Guimarães. No dia seguinte à derrota, os jogadores que participaram da partida ganharam um dia de folga. Já o torcedor foi trabalhar de cabeça quente. O elenco eu acho que precisa melhorar e muito. Nós estamos praticamente em meio campo, ataque nosso está muito fraco, não estão jogando nada, o técnico também não está fazendo nada. É uma campanha muito fraca para comparar com o ano passado que foi para a Copa do Brasil, chegou disputando o Bernardo Maduro esse ano e está indo, é muito ruim. Esse é o pior início de brasileiro do esporte desde que a competição passou a ser disputada no sistema de pontos corridos. Em 12 jogos, apenas 3 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. O presidente do clube, Silvio Guimarães, disse que entende a insatisfação do torcedor. E comentou uma declaração do senador Jarbas Vasconcelos, conselheiro rubro-negro, que após o jogo de ontem, pediu a renúncia do dirigente. Eu convido com muita honra para o esporte que o senador venha ao clube, eu renuncio junto com o meu vice, que já aceitou, e ele assume o comando do esporte. Eu, de antemão, dedico a minha ajuda se ele precisar de mim. Agora, eu não posso, depois de eleito, entregar o clube a qualquer pessoa. Mas se aparecer pessoas do que late, do senador, não tem problema nenhum. Eu não vim aqui para ser presidente porque quis, eu fui quase que imposto. E eu prometi na minha posse, e garanto que vai acontecer até o final do meu mandato. Trabalho, honestidade e amor.